O povoado quilombo no primeiro distrito de Caxias, na divisa com o município de Matões, recebeu a primeira caravana social nesse fim de semana. Pessoas de diversas comunidades participaram da ação que visa permitir o acesso das pessoas aos serviços básicos de saúde. Eu vim medir a pressão com eles aqui. Conversar com o médico também? Conversar com o médico. Tem a saúde, a gente veio também correr atrás da saúde, porque é muito importante para a gente. A gente precisa. A ação foi viabilizada e contou com o apoio de lideranças comunitárias de Caxias e Matões, que pretendem aproximar o poder público da comunidade. Eu agradeço aqui imensamente o nosso prefeito, o nosso deputado Zé Gentil, que foi uma pessoa incansável a aceitar, a disponibilizar os profissionais da cidade. Para a gente estar organizando esse evento hoje aqui no povoado quilombo é motivo de muita satisfação. é um povoado carente e hoje está realmente em festa. A Prefeitura de Caxias esteve no local com serviços de saúde, com atendimento médico, odontológico, social e preventivo por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, serviços de advocacia, dentre outros. Com a comunidade na zona rural, a importância é que a gente vai até as pessoas pela questão do acesso, então facilitar esse acesso aos serviços de saúde. Falar sobre a lei Maria da Penha, disponibilizar nosso serviço da Secretaria da Mulher, mostrar tudo o que a gente traz, o que a gente trabalha na Secretaria da Mulher, trazer para as mulheres daqui do quilombo. O povoado quilombo só tende a ganhar com esse evento, é um povoado muito carente dessas informações, então a organização está de parabéns. No final do evento, as mães da comunidade também foram premiadas com vários presentes. Obrigado. Obrigado.